Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Frota Update. Hoje teremos Discovery vs Prodigy, simultaneamente lá nos Estados Unidos. Temos a renovação fantástica de Kathleen Kennedy pela Disney e as bilheterias 2021. Fica ligado! É isso aí, mais uma semana, mais notícias, Capitão Fernando, Almirante Navarro e o Tenente Cláudio Parra aqui nessa semana com vocês. Muito bem, Fê, essa semana foi bem especial. Por que foi bem especial? Havia 20 anos, 22 anos que não tínhamos, ao mesmo tempo, simultaneamente, duas séries de Star Trek sendo exibidas. A última vez que aconteceu isso foi com Deep Space Nine e Voyager. Isso há muito tempo atrás. Só para falar, exibida não é sendo produzida. Produzida, a gente tem 20. O Kurtz não é louco para produzir séries. Mas sendo exibida simultaneamente, a semana passada tivemos dois episódios novos no Paramulti Plus, Estados Unidos apenas, certo? Inclusive no mesmo dia. Não, no mesmo dia. Dia 18 tivemos a estreia apenas Estados Unidos e Canadá de Discovery, a quarta temporada, o primeiro episódio, super aguardado e foi um hype porque a Netflix deixou de exibir. Óbvio que teve toda uma questão interna das empresas e ao mesmo tempo, no mesmo dia, nós tivemos o quinto episódio de Star Trek Prodigy, que é a animação. Então, pô, legal. Duas séries, Star Trek ao mesmo tempo. Sim, mas ó gente, não estamos aqui para dar spoiler de nenhum dos dois episódios. Não se preocupem, fiquem aqui. Exato. Não vão embora. O que a gente pode falar é o seguinte, por exemplo, notas, tá? Notas do IMDB. Nós tivemos 561 pessoas até o momento da gravação desse vídeo dando nota para a Discovery. Episódio Kubayashi Maru, número 1, que a nota foi 6.1. O que eu tenho visto por aí de youtubers e tal que assistiram um episódio é que o consenso é que o episódio é melhor do que muita coisa que foi feita antes. Não quer dizer que não tem esses problemas, mas é melhor. Eu vou ser honesto. Dos quatro anos, para mim esse é o melhor episódio. Não que seja um super mega episódio, mas de tudo que foi feito para mim é um dos melhores. Mas a nota está lá. Para você também? Para mim concordo plenamente com isso, porque esse episódio foi bem, talvez, ajustado, vamos falar assim, né? Em vista do que foi aprendizado com os anteriores. Então, ficou bem bacana, sim. Gostei. Mas mesmo assim, a nota é muito baixa. 6.1 não é uma nota boa, gente. É aquela nota, sabe, que você leva para o seu pai e o seu pai fala, vai dar para passar pelo menos, né? É essa a nota. Ok. Eu acho que esse ano, se o personagem principal crescer, fica bom. Lembrando que a nota 6.1 da soundtrack Discovery é uma média de todos que votaram. Não é a nota... Não é todo mundo que votou 6.1 ou 6.1, né? É uma média do montante. É assim que funciona o IMDB, porque o IMDB, diferente do Rotten Tomatoes, não faz a diferença dos críticos e do público. É geralzão. É geralzão. Agora, ao mesmo tempo, nós tivemos apenas 69 pessoas falando de Prodge, votando em Prodge, e a nota média foi 8. 8 é bem legal. E está nessa média, está nessa faixa aí, Prodge, desde o primeiro episódio. É que assim, eu, Fernando, gosto de animações. Eu assisto a animação, mas eu sempre achei que o público de Star Trek mais velho não se adapta com a animação. Sempre achei. Existe um preconceito muito grande, eu falo isso por causa do meu pai. Porque quando eu estou sentado assistindo, que seja um Rick in Mord, que é desenho de adulto, na sala, e meu pai passa, ele fala, não sei como você consegue assistir essas coisas, tal, porque existe um preconceito grande do público mais velho com animação. Eu entendo. Eu sou o público mais velho, mas... O Prodge... A gente sabe. O Prodge vai bem. Ela não parece uma animação, ela parece um filme, o roteiro é tão bom, que passa muito rápido. Eu sou o segundo público mais velho depois dele, mas eu gosto de animação, sim, também. Ou seja, a exceção de todos. Eu entendo que vocês gostam. O que eu estou falando é que muita gente não dá o braço a torcer só por ser animado. E que é um erro, porque existem animações maravilhosas, fantásticas, tal, que a animação pode fazer coisas que o live action não consegue. Ela vai para lugares, tipo, na série clássica. A gente viu o Kirk e o Spock explorando mundos marinhos e outras coisas. Isso jamais ia acontecer na série clássica, sabe? Mas, ainda existe preconceito. Sim, concordo. Mas, uma coisa tem. Prodge está super bem feita e está batendo aí quase toda a animação que está sendo produzida. Também achei que está legal. Pessoalmente, achei que está muito legal. Agora, eu acho interessante ver que Discovery ainda tem um público forte. 500 pessoas se deram ao trabalho de analisar. E é interessante ver que essa nota é só nos Estados Unidos, né? Sim, só nos Estados Unidos. Não saiu, inclusive, os atores estão indignados porque não saiu na Netflix do mundo, né? Não, foi um rebu, né? Público indignado porque não está mais sendo exibido no mundo. Os atores ficaram indignados, vários, pode procurar. Cada um fez a sua declaração lá. Eles estão bem bravos. É que eu só sigo o Doug e eu vi que ele falou que foi uma surpresa para eles. É, o Doug e 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 o Doug está certo. Mas, querendo ou não, eles deixaram de ser exibidos em centenas de países, na verdade. Não é nenhum outro, é centenas. A Europa inteira, por exemplo, não tem ninguém. É, eu fiquei sabendo que o Anthony Rappi estava na Inglaterra e descobriu lá que ele não ia ver o novo episódio dele. Ele ficou revoltadíssimo, revoltadíssimo. Pois procura lá no Anthony Rappi. Eu acho que eu também sigo o Dr. Colburn, na verdade. O Colburn também estava bem revoltado. Ele deu uma pancada forte aí na história. Mas, depois vocês vão ler ou a gente faz um apanhado. E, aliás, deixa eu só comentar uma coisa de Discovery. Sonica Martin-Guin, agora, produtora de Discovery. Está como produtora? Está, está nos créditos como produtora de Discovery. E o mais interessante é que o que aquela série não tem, tipo, faltando é produtor, né? Porque, se você olha os créditos, passa ali, cinco, seis nomes. É, produtor, 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 produtor associado. Você sabe que eu pulo essa barra? Alex Wilson, Brian Fuller, Michelle Pradaj, Jeanette Lupe. Quer dizer, você teve saco de assistir essa abertura do primeiro episódio e ainda viu que ela estava lá com o nome. Eu cortei essa abertura. É que eu fico anotando quem escreveu o episódio, quem dirigiu para poder fazer o cantão. Eu também, eu assisto tudo como fã de Star Trek. Eu gosto de assistir cada detalhe, vai e volta. Eu faço isso, mas é Discovery. Aí eu dou uma puxada. Mas, tudo bem, isso é problema meu. E vamos mudar de assunto. Então, se você ficou com a gente até agora, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda muito no nosso trabalho. E se você compartilhar esse vídeo, então, ajuda demais, tá bom? A gente vai sair de Star Trek e ir para Star Wars, o que muita gente acha que é a mesma coisa. Não, vamos para Star Wars. Star Wars, Kathleen Kennedy, a grande produtora de Star Wars, ela foi renovada, né? Três anos. E a forma como isso foi divulgado foi bem estranho, porque a Disney não soltou uma linha. A própria Kathleen Kennedy não soltou uma linha. A Lucas Filmes também não. A Lucas Filmes não falou nada. E, olha, Frank Marshall, que por acaso é quem? O marido dela. O marido dela. O marido dela. Frank Marshall é uma lenda, né? É uma lenda. Ele lançou no Instagram dela avisando. Acho que foi no Twitter. Twitter, né? Foi no Twitter. Falou no Twitter. Não, renovada por mais três anos. Renovada por mais três anos. Ele fez ver o Instagram para avisar ela? Não, foi no Twitter, gente. Ele soltou no Twitter. Hollywood gosta de Twitter. Todos os caras estão no Twitter. Inclusive, sigam o William Shatner no Twitter. O velhinho é demais. O velhinho manda, né? De qualquer maneira. Aliás, eu não tenho Twitter. É que eu, às vezes, entro no Twitter da frota para dar uma olhada no que o Shatner faz. O Frank Marshall soltou no Twitter. Então, tipo, não saiu no Hollywood Reporter, não saiu na Forbes, não sei o que. Mas, não, o Frank Marshall soltou no Twitter. Não, mas a Kathleen Kennedy acabou de renovar mais três anos, sabe? Como se fosse uma coisa casual. Agora, eu tenho uma pergunta, né? Ela tinha três grandes projetos que eu até anotei aqui, né? Um novo filme de Star Wars com a Pat Jenkins. Isso. Rogue Squad. Rogue Squad. Tá, tá bom. Rogue Squad. Esquadrão Rogue, né? Isso. Nós temos um filme com o Rian Johnson, né? Trilogia. Trilogia do Último Jedi lá. É, o diretor do Último Jedi, o Rian Johnson, anunciou lá, quando estava para sair o filme, que a Kathleen Kennedy já tinha assinado com ele uma nova trilogia. Do que se trata, ninguém sabe. E o que mais que tinha em produção para ela? Ela também estava produzindo, era editorial. Era quadrinhos e livros chamavam High Republic, que era basicamente 100 anos antes das histórias do episódio 1, mostrando o alto da república, basicamente. E tinha canal no YouTube, apresentação, discussão, tudo isso. Agora, me conta, cada um desses projetos, o que nós temos de informação? Para o que me parece, está tudo no freezer, né? Com geladaço, é isso? Tudo na geladeira. O High Republic já era, morreu, tá? O negócio do YouTube já foi, inclusive a Dark Horse Comics acabou de voltar para Star Wars, então tudo isso aí foi para o saco, tá? A trilogia do Rian Johnson foi anunciada que ela está em suspensão, mas todo mundo sabia isso, porque desde que o Último Jedi saiu em 2017, a única pessoa que falava da trilogia dele era ele, porque a Lucas Filmes não se atrevia a falar, tá? Agora, parece que teve atrito entre a Pat Jenkins e a Kathleen Kennedy, né? Pat Jenkins, diretora fantástica, dirigiu o primeiro Mulher Maravilha, que é fantástico, o segundo Mulher Maravilha, que é mé, certo? Mas ainda uma grande diretora, ela tinha falado que era um projeto muito importante para ela, que o pai dela era piloto de caça, e ela via ele, fizeram todo um negócio para falar, e estava tudo certo. Aí, de repente, entra que vai ser, está em suspensão por causa da agenda da Pat Jenkins ser complicada. Só que isso aí já está anunciado há muito tempo. E a Pat Jenkins lá no passado falou que isso não ia interferir com o trabalho dela em Mulher Maravilha, porque o trabalho só ia mais para frente. Resumindo, ela pegou mais três anos, ou ela cria novos projetos, ou fica lá sentada na cadeirinha. Qual é o grande projeto? Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Jones é o grande projeto. Indiana Jones, teoricamente, já gravou 70%. Ele foi atrasado em mais de anos, Indiana Jones. É possível que tenha muita coisa aí acontecendo. A gente não sabe. Vixe, imagina, mais um ano, mais um ano, mais um ano, que nós teremos o Harrison Ford mais velho. Nossa, bacana, hein? Bacana, gostei. Eu escutei falar que ele falou que não faz uma cena de ação, que já se machucou demais. Também está na hora, né? Chega, né? Ele já abusou nesse filme, ele já se machucou bastante. Vamos falar da nova série do Super-Homem? Então, vamos lá. Michael B. Jordan, que eu, por acaso, sou fanzaço. Tinha certeza que você adora esse filme. Ele vai ser o próximo Superman, mas não o Superman Clark Kent. Ele vai ser o Val Zod. O Val Zod é um super-homem da atual Terra 2, que, inclusive, é presidente dos Estados Unidos na Terra 2, tá? Tudo bem? E eles vão adaptar. Adaptar esse quadril para uma série de abrilhantes. Agora, me conta uma coisa. O Michael B. Jordan, né? É um estrelaço de cinema, aceitando entrar em série de TV, de streaming. Bem, é série de streaming, mas quantas pessoas não estão fazendo isso hoje? Um monte. É a tendência. Mas você vê como o cara é bom, né? Ele gosta de alguns projetos, ele se apaixona, ele vai atrás, entendeu? Eu acredito que a coisa é que eles gravam essas séries de streaming como se grava filme. Eles pegam o cara lá, gravam dois, três meses, fazem a temporada e é isso. E bola pra frente, sabe? Porque o maior problema dos atores era fazer aquele compromisso para séries que levavam, tipo, o ano inteiro sendo filmado. Você lembra a série clássica? Ah, sim. O Kierke já falou várias vezes, porque ele mal via a família dele. Saía 29 episódios por ano. Não, eles trabalhavam muito. É super difícil. Ficava enclausurado lá, gravando tudo lá. É verdade, os caras não tinham vida, né? Só ficavam trabalhando, é isso. Mas eu acho que vai ser muito interessante essa série. Um parênteses só. Hoje em dia, televisão e cinema é basicamente a mesma coisa. É isso que o Kierkegaard falou, é verdade. Quando eles gravavam muitos episódios, dizem que o pessoal de cinema recusava. Mas hoje em dia não. Hoje uma produção de televisão é tão quão ou mais rebuscada do que cinema. Então, o artista de cinema está fazendo televisão de boa, sem problema. Porque cada série de 10 episódios é um grande filme de cinema hoje. Entendi. Porque ele vai gastar o mesmo tempo, ganhar a próxima. Ou seja, o ator não tem diferenciação, então, por aí. Não. Não é por isso que a gente vê tanta gente de cinema fazendo televisão. Hoje em dia, cada vez mais. Vamos pra gente. E vamos lá, então. É, eu vou tentar. Mas eu acho que essa série do B. Jordan vai ser muito interessante, porque vai ser a primeira vez que eu vejo um take diferente do super-homem de verdade. Porque, normalmente, é sempre a mesma coisa. O super-homem que caiu no câncer, foi criado pela mãe, pelo pai, Kent. É sempre isso. Eu já vi essa história tantas vezes, sabe? E, sinceramente, fazer ele mudar a orientação sexual ou qualquer coisa nessa história não é grande novidades. Agora, essa história não. O Val Zod é um personagem totalmente diferente. É outra coisa. Aí a gente pode ver uma criatividade. Aí a gente pode ver um super-homem diferente de verdade. Agora, será que ele vai atuar, vai vir pra nossa Terra, pro nosso Universo, ou vai ser feito totalmente Terra 2? Eu não sei, gente. A gente não sabe nada, né? São Vinícius. E outra, 2024 só, né? Vai demorar. Vai demorar pra caramba. É uma coisa que eu gostaria de assistir o ano que vem, cara. Isso, eu tô bem empolgado. E pra encerrar nosso bate-papo aqui, as grandes bilheterias deste ano. Pelo menos a gente pegou uma meia dúzia aí de filmes pra dar uma olhadinha na bilheteria. Os filmes que mais agitaram, né? Vamos lá. Vamos começar mais pra trás. Viúva. Viúva Negra. Viúva Negra. Viúva Negra, grande aí, Scarlett Johansson. A gente gostou, né? Eu gostei do Viúva Negra. Apesar da... Vários problemas. Apesar do esquema velozes e furiosos, né? Viúva Negra bebeu na fonte. Eu gostei, cara. Pra se divertir, desligando a chave da descrença lá, tá bom demais. É. Viúva Negra gastaram, né? Em Viúva Negra, 200 milhões. Cara, hein? Caríssimo. Cara, hein? Caríssimo. Cara. E faturaram no mundo, sem a gente saber o streaming, né? 376 milhões. O problema é que a gente não sabe os números da Disney, e nem vamos nunca saber o que eles nunca vão falar. Mas esse número aí não paga o filme. 376, paga 200? Não, não. Quando você faz um bunch de orçamento de um filme, você tem que entender o seguinte. Pós-produção, continuam os custos de divulgação, direitos autorais, de royalties. Então, você tem que pensar, até o ponto de equilíbrio, pelo menos três vezes o valor. Três vezes? O ideal seria três vezes, pelo menos três vezes. Você vai gastar com imposto de renda, você vai ter que pagar para o cara que vai exibir teu filme no cinema. Você vai ter todos os seus custos. Distribuidores nacionais. Distribuidores nacionais. Vamos falar, falando em custos, custos diretos, indiretos. Então, o número é bem maior. Mas três vezes dói no peito, né? Tem que faturar três vezes o que gastou, não é fácil. É por isso que o produtor do filme tem que saber o que ele está mexendo. Você não pode fazer um filme indie com 100 milhões, certo? Por exemplo, uma crítica que eu sempre tive é, acho os filmes do J.J. Abrams lindos visualmente, mas Star Trek não tem público para um filme de mais de 100 milhões de orçamento. E eles estavam fazendo com 190 milhões. É, 190, 200, é muito caro, muito caro. Um que nós temos a bilheteria, mas não temos o custo, foi o Free Guy, né? O Free Guy. O Ryan Reynolds. 323 milhões. Agora, como a gente não tem o custo, deve ter sido em torno de 100, tecnicamente deve ter se pagado. Eu não acredito que foi um filme tão caro assim, por causa que é sempre os mesmos sets, sempre a mesma coisa ali. O elenco enxuto, elenco enxuto. Então, eu acho que foi, não deve ter sido um filme caro. E eu gostei, né? Você que não gostou. É que eu assisti meio com sono, meio dormindo. Então, como diz o Paulo Gustavo, você assiste de novo, porque assistiu com sono, reassiste. Porque você perde um monte. Porque assim, é divertido, mas se você não gosta desse mundo de games, second life e tal, talvez seja um pouquinho chato. Exatamente. Se você não faz esse link com o mundo de games, como ele falou, realmente lembra bastante. Eu gostei por causa disso. Você joga? Claro. Só porque eu estou em 53, eu não posso jogar mais. Ele é jovem, não é que nem você. Ele jogava Atari, ele jogava aquele jogo da Filco lá, o telejogo. O telejogo eu joguei no Mapping. No primeiro andar, no salão de brinquedas. Olha, eu tenho um amigo que o pai trabalhava na Filco, não era Filco, né? Ou era Filipe? Filco. Filco. Filco, era Filco mesmo. Filco. E com o motivo de ser amigo do cara, né? Ah, sou amigo até hoje, Henrique. Muito bem. Aí nós tivemos, ó, Shang-Chi, cara. Eu curti pra caramba o Shang-Chi. Eu achei divertido. O meu problema é que o terceiro ato ficou loucura o filme, né? É. Ficou loucura. Foi, foi forçado. Mas aquela cena de briga dele no trem, legal pra caramba. Soco, porrada, legal pra caramba. Não, muito bem feito, muito bem feito. Então eles gastaram, vai, 150 milhões e faturaram 418. Tá bom, né? Tá legal, tá legal. Eu, isso... Excelente isso. Eu fiquei falar que, assim, que em um business call, um item pra investidores, eles tiveram que dar os números reais do Shang-Chi pros caras e que Shang-Chi deu um prejuízo de 60 milhões, como eles dizem. Caramba, cara. Então por aqui ele se paga, né? Por quê? Por causa que Shang-Chi não abriu em vários mercados internacionais. Porque era um filme pra fazer meio bilhão. Isso. Nem na China ele conseguiu passar, né? É. Mas uma bilheteria, eu te respeito, não tô falando que foi mal. 400 milhões é uma bilheteria fantástica. O problema é que ele não abriu nos mercados que tinha pra abrir. Agora, eu acho um absurdo, eu sei que tem muito fã. O Venom faturou mais que o Shang-Chi, pô. Eu sei, tem um monte de gente que adora o Venom. Eu acho... É o Universo do Aranjo. É, puta, eu acho que tem um sacal o Venom. Nunca gostei nele, nem no quadrinho. Bem, resumindo, é um filme que valeu a pena. 110 milhões de custo, faturando 431. Eles vão fazer Venom aí. Esse filme? Todo... Cada dois anos vai ter um Venom. Foi o que o Cláudio acabou de explicar. 110, quer dizer que eles tinham que fazer 330, tá com 430, você tá vendo um lucro líquido pro estúdio de 100 milhões. Exato. Aí o estúdio fala esse, vamos fazer outro. E não vamos esquecer, Venom tem uma capacidade de merchandising muito grande. É bonequinho, é lancheiro, é joguinho, é o caramba. Então, esse filme aqui, a Sony... Venom é da Sony. A Sony vai... Aliás, deixa eu já falar. Esse ano, bilheteria é da Sony. Caça Fantasmas, Venom, no fim do ano, saiu do Homem-Aranha. Esse é o ano da Sony no cinema. A Sony vai explodir. Falando, não tem nada a ver com Sony, mas 007, cara, 007, James Bond, discutível, gastou a fortuna de 250 milhões. Ah, Deus, né? É muita grana, muita grana pra um filme desse. E faturou 700 milhões no mundo. 700 milhões tá quase pagando, hein? Quer dizer que o Bond é o primeiro. O ganhador do box-off desse ano é o Daniel Craig. Bom, até agora, Daniel Craig, James Bond, 007 é a maior bilheteria do ano. Pelo menos nesse grupo. Acho que não deve ter ninguém maior que ele, não. O James Bond é um filme que também traz uma certa merchan com ele e tal, posterior, porque é uma marca forte demais. Você pode vender boneco, pode vender carrinho. E mais a tradição do filme, né? Você fala 007, não tem quem não lembre de algum personagem. Você vai pegar pessoas de 80 anos até hoje, né? Mas o que eu me lembro é uma coisa interessante aqui. Nos Estados Unidos, o filme só fez 150 milhões e ele não tá sendo considerado um super sucesso. Mas no mundo, o filme fez meio bilhão. E aí que vem, porque James Bond é uma marca internacional, não é uma marca americana. Exato. Duna, 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 gastou 165 milhões, é dinheiro pra caramba. E faturou até agora 354. Você que é o matemático aqui da turma, tá perto de se pagar? É, do ponto de equilíbrio eu tá por aí já, né? Tá chegando. Tá chegando, tá. Mas passa, hein? Passa tranquilo isso aí. Mas ó, defendendo só um pouquinho, Duna, ele foi lançado simultaneamente nos Estados Unidos, a HBO Max. E a gente não sabe... Nem vai saber. Não sabe quanto que eles venderam na HBO Max. Mas eu chuto que tem aí uns mais de 20 milhões na HBO Max vindo pra eles. E é 20 milhões que você não tem que dividir com distribuidor e cinema. É limpo, né? Agora, até agora, parece que o grande micão aí vai ser Eternos, né, meu? Eternos gastou 200 milhões e até agora faturou 300. O problema de Eternos, e eu não tô querendo discutir qualidade do filme, o problema de Eternos é que não saiu em diversos mercados. Não saiu. Diversos países muçulmanos não querem passar o filme. E a China, onde esse filme foi feito pra passar, falou não. Resumindo, dificilmente chegará a meio milhão. Rússia. Rússia colocou Eternos como PG de 18 anos. E esse filme de super-herói é um filme adolescente. É. Eternos, a culpa não é necessariamente do Eternos, apesar de eu ter os meus problemas com o filme. A culpa não é do Eternos. Eternos é um filme interessante, olha aqui, ó. Eternos é um filme interessante de se ver. Ele tem uma pegada totalmente diferente do MCU. O problema da Eternos é que ele não abriu nos lugares. Ele não vai passar. Exato. E pra quem tá olhando, isso aqui é a nossa revista, o nosso fanzine Diário de Bordo, 48 páginas coloridas, que vai pro nosso sócio. Se você quiser se associar à nova frota, você vai fazer uma contribuição mensal e receberá a cada dois meses a revista Diário de Bordo. E no mês que você não recebe o Diário de Bordo, você recebe boletins, tá? Pra colecionador falando de ficção científica, ciência e fantasia, tá? Então, tenta conhecer a gente, vale a pena. Se não gostar, você manda uma mensagem pra nós que a gente vai tentar fazer o que? Melhorar cada vez mais pra atender o seu gosto. E essa edição ficou bacana, hein? Tá bonito, tá bonito. Tá muito boa, adorei isso aí. Ó, gente, essa semana, esse fim de semana estreou o terceiro filme da trilogia original Caça Fantasmas, né? Ghostbusters. A gente não tem números reais, a gente não sabe budget, não sabemos. A gente só sabe que o número de abertura nos Estados Unidos foi 4 milhões e meio, que é mais do que o filme de 2016. Mas eu falo aqui, sem dar spoiler, a última meia hora do filme vale mais do que tudo que foi feito esse ano no entretenimento. Sério, mas eu ainda não fui, eu vou essa semana. É, 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 pra quem ama essa propriedade, é assim, vale 20 filmes de 2016 das meninas, aquela última meia hora do filme é, 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 é fantástico. É, resumido, se você ainda não assistiu Caça Fantasmas, vá pro cinema, aproveita e vai assistir na grande tela que vale a pena. Claro. E a gente ainda não tem o último grande filme do ano, que é Homem-Aranha. Homem-Aranha, Homem-Aranha vai explodir, Homem-Aranha vai explodir. Vocês conseguiram dar uma olhada no trailer, os 5 vilões juntos, não tivemos Tom e Maguire e Andrew Garfield, isso não quer dizer que eles não estão no filme, eu tô botando aqui, ó, ó. Não, vão tá lá, vão tá lá, apagaram um monte de coisa digitalmente, os caras estão sacaneando o público e a gente sabe que tá sendo sacaneado e é maravilhoso porque aí fica aquele jogo de caça, né, de gato e rato procurando onde tá a pegadinha. O mais interessante é que o mundo inteiro tá analisando o trailer que seu no Brasil, porque o trailer que seu no Brasil tem uma cena que não tem nos outros países, que é o lagarto pulando num ângulo estranho como se ele tivesse levado um pé nas costas. Só que não tem ninguém dando um pé nas costas, todo mundo tá apostando que é um dos outros Homem-Aranha envolvido digitalmente. Aí você fala, por que eles fariam isso? Gente, naquela cena dos Vingadores correndo no Guerra Infinita, tem o Hulk correndo com eles, aí você assiste a porcaria do filme e o Hulk não tá naquela briga. Então, a Disney é safadinha. Isso é legal, eu gosto de ser enganado pela Disney. Apesar que esse filme é da Sony, mas a gente sabe que é uma produção associada a Marvel e Disney e Sony, é uma loucura, né? Eu acho que ficamos por aí, pô, ficamos por aí. Muito obrigado pela sua audiência, Cláudio Parra, muito obrigado, Fernando Afonso, muito obrigado e eu que vos falo, espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau! Gente, é ele que manda, é o nosso diretor que... Fica bem na frente, bate a paquete bem na frente da câmera. E agora é a Netflix? Frota Update. Frota Update. Bem na frente, mais pra frente. Aqui? Aí tá bom. Aqui? Frota Update, 20 de novembro. Muito bem. Então vamos lá? Eu deixei ficar com o controle do ar aqui, não é mesmo? Não, vamos tirar. Se colocou pra cá, não pega o Cláudio. É um meio. É um meio. É um meio. A minha voz fica muito ruim na gravação. Você também falava um pouco baixo. Eu tive dificuldade com uma pergunta que você fez. Tá? Então eu acho que a gente precisa projetar. O Fernando não tem problema nenhum, eu escuto lá fora. Eu também. O Luís tem uma boa dicção porque... Ah, mas vocês têm técnica pra isso. Eu cheguei outro dia, cara. Tá, vambora, vai. Vamos trabalhar. Nós estamos hoje demais. Tem que falar essa semana. Tá. Ó, hoje vai ser... Então vai. Então vamos lá, tudo bem? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora. Você que manda, você que é um chefe. Então vai, fica quieto. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Frota Update. E hoje temos Discovery Vest... Nossa, esse verse não sai. Verse. Não sai. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Frota Update. E hoje teremos Discovery Vest... Vest... Esquece. Tá meio interiorando essa verse. Tá versus. Discovery e prods simultaneamente sendo exibidos. Vai, vamos embora. Toda essa parte foi naquela parte preto e branco? É isso? Nem sei. Só quando eu acho que ficou engraçado. Não, tá bom. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Blá, 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 blá. Hoje não tá dando, hein? Tá difícil, hein? Tá difícil. Tem que quatro. Puta que pariu. Quer aparecer. Vamos embora.